E meu amigo Léo Reis, hoje tem um convidado mais que especial com ele, é o Claudinho do grupo Negritude Júnior, eles fizeram um passeio super legal lá em Nova York e o Léo conta pra gente, o Negritude Júnior é sensacional, vamos ver, direto de Nova York. Olá amigos do Alterosa Alerta, olha só quem tá aqui comigo, o Claudinho do Negritude Júnior. Alô galera, é o seguinte, entre Brasil e Estados Unidos tem muita coisa diferente aqui, estou gostando muito, alô Stanley, rapaz que que é isso, estou passando mal meu, galera é o seguinte, vai acompanhando a gente aí, vai acompanhando. Estou no lugar que eu amo, na moral, não só eu, como muitos brasileiros aí também amo, que é justamente a loja da NBA, ô rapaz, basquete. Que lugar maravilhoso isso aqui, estou? Olha só o rolê aqui que a gente tá dando na loja da NBA, fica aqui na 5ª avenida com 45, viu? Só olha o nome dessa pessoa aqui, olha o autógrafo dele lá, autografado, a bola do jogo, autografada, olha aqui, aqui chamou On Court Authentics, ou seja, são versipulares autênticos para os jogos do basquete. Olha o troféu da criança. Como é essa galera aí, Claudinho? Você joga, Claudinho? Eu brinco, eu brinco, eu brinco. Meu filho Calani joga bastante, eu sou filho é fero, eu tenho uns amigos e tal, eu gosto de jogar, mas eu gosto de brincar, sabe como é que é, eu sou músico. Stanley, muito bom, você é mineiro, você é brasileiro, você tem que passar aqui, porque é o seguinte, só para você entender, esse tênis aqui é lançamento, tá vendo? Lá no Brasil, se a pessoa pega esse tênis aqui e leva lá para o Brasil, só para você entender, a pessoa consegue vender lá por R$ 800 ou R$ 900, chega a bater quase R$ 1.000, entendeu? Aqui nós estamos falando de R$ 150, R$ 160, R$ 400, né? R$ 400, é para você ver a diferença. Então assim, saiu daqui, aí tem o imposto brasileiro, tem aquilo, muito coisa para fazer, a pessoa coloca o preço lá em cima. Então compensa muito você que está aí no Brasil, vem aqui para Nova York. Estão vendo aqui, porque todo mundo no Brasil fala que a minha mão é grande. Aí beleza, estou vendo aqui a situação. Vamos ver os caras, quem estão aqui? Aqui é o seguinte, Kevin Durant. Aqui, aqui. É maior que a minha. A mão do cara é maior que a minha. Porém, porém, você que é brasileiro, descobri que aqui também tem do tamanho da minha. Vamos puxar agora o cachorro quente, olha o maior. Vamos lá, vamos lá. Cachorro quente, vamos lá. Vamos ver, vamos ver o que você vai achar do hot dog americano ou brasileiro. Vamos ver. R$ 20 dólares, olha. O cachorro quente americano parece um tiwawa. Como assim, isso aqui não mata nem um por cento da minha fofa. Ei, Sterling! Sterling! Me ajuda, help! Help, Sterling! Negritude Junior, aqui para o Claudinho, em Nova York. Vou pedir mais uns 10. Olha onde estou, olha onde o meu amigo, o Léo Reis, está. Beleza, Léo? Fala, Claudinho. Está tudo. Cara, estou gostando muito aqui, mas isso aqui é novidade para mim, hein? É? É mesmo? É uma acústica, rapaz, que vai aí do outro lado, né? Imagina se essa moda pega no Brasil, pensa. E o DVD, Claudinho? Está vendendo bastante? Rapaz, o DVD, graças a Deus, está indo muito bem. Tivemos a participação de Adriana Ribeiro. Opa! Fat Family. Fat Family! É, rapaz, tem outra participação especial, que essa aí também foi do Rodrigo Teaser. Que legal. Ele é o cover do Michael Jackson lá no Brasil, lá. O cara arrasou, meu. É claro, né, Neguinho da Beijapô e muito mais. Mas olha, graças a Deus, esse DVD, 30 anos de Negritude Júnior, está muito bem-vindo e muito bem-vindido. Então vamos às imagens. Agora, a gente está sentindo falta do Negritude Júnior lá em Minas Gerais, hein? Se liga aí, www.negritudejunior.com. Então é o seguinte, Nenê, Feijão, Ari, vocês perderam, mas eu estou aqui com o meu amigo Léo e a minha família. Vamos embora. Vamos lá. Obrigado, querido. Valeu mesmo. Minas Gerais agradece demais, viu? O prazer é ter você com a gente. Tamo junto sempre. Vamos lá. Tchau, Minas Gerais. Tchau, galera. Fui. Valeu, Claudinho. Parceiraço nosso, querido Claudinho. Sempre que está por aqui, bate esse papo gostoso conosco. Um cara simples, um cara extremamente humilde, extremamente família. E é isso que a gente passa para você. Essa rotina de quem vai até Nova York e encontra um país cujo tênis custa 150, 160 dólares e que aqui no Brasil o mesmo tênis custa mil reais. A diferença é só de 600 reais. O nosso país é absolutamente um país inviável.